Não desce até o relógio e chora Olha só, isso não é brincadeira Você não tem dó Quando a gente briga faz besteira Prefere sair e voltar na hora que quer Me deixa aqui e esquece que eu sou sua mulher Eu não entrei na sua vida feito um turista Acreditei que nunca ia te perder de vista Mas dói se você demora pra voltar Quando você sai, a nossa vida para Pela noite acordada, dormir no seu peito é o que me faz dinar E o meu travesseiro não sabe respirar E se você demora, até o relógio chora Porque você não volta, ele tem que passar a hora Quando você demora, até o relógio chora Porque você não volta, ele tem que passar a hora E se você demora, até o relógio chora E se você demora, até o relógio chora